Oi gente, tudo bem? Tô eu aqui pintando meus panos, ainda não acabei, né? Eu tô pintando, gente, de 40 em 40, tá? Por isso que tá demorando, parece, né? Que tá demorando pra caramba, mas... É o jeito que eu encontrei aqui, pra eu poder tá adiantando o máximo que eu posso, tá? E aí agora eu tô retocando dessa cliente aqui. Aí tem outra cliente que tá lá já, o corpinho todo pintado, aí eu vou pro cabelo, aí depois eu começo a pintar a pele de outra cliente, tá? Porque tem cliente que tem mais de um pacote. Nos pacotes, eu coloco 10 panos, né? Então, tem cliente que tem mais de um pacote. Mas, é isso. Esse paninho aqui eu nem posso tá mostrando muito aí pra vocês, mas eu já tô aqui retocando. Já tá tarde, eu nem me apresentei, gente. Olha, eu troco de assunto assim, rápido, né? Tá tarde, e eu também não me apresentei a vocês, né? Você que tá aqui a primeira vez, que não me conhece, não conhece ainda o meu trabalho. Eu sou Jeane, eu faço trabalho em pintura e tecido. Pintura em tecido e crochê, tá? Mas, ainda as bonequinhas aqui, que eu pinto bastante. Então, é isso, pessoal. Eu vou continuar aqui pintando, porque esse daqui eu não... Não dá pra eu ficar mostrando pra vocês como que eu faço aqui, pra não dar problemas, né? Por conta do risco. Aí, eu vou, conforme eu for fazendo, eu vou mostrando mais ou menos aqui as bonequinhas que eu tô fazendo. Eu já pintei bastante, gente, esse dia de hoje. Hoje é segunda-feira. Eu já pintei bastante, tá? Bastante bonequinhas. Já finalizei algumas. E eu vou continuar aqui, tá? Aí, eu vou, na sequência, mostrando pra vocês o que eu... Então, meninas, voltei aqui com outra bonequinha, tá? Essa daqui já tá... É... Vou finalizar ela, na verdade. Passar meu pratinho pra cá, olha. Gente, eu não consigo colocar o vidro de tinta em cima da pintura. Porque eu sujo tudo, então, eu não consigo. Eu fico... Eu não... Eu já tomei esse hábito aqui de sempre colocar... É... Em cima de um prato, né? Em cima aqui dos pratinhos. Então, eu não consigo colocar o vidro de tinta direto na pintura. Que aí, aqui mesmo, eu vou diluindo a tinta. Então, olha. Eu vou aqui finalizando essa bonequinha, tá? É... Eu sempre faço isso, tá, pessoal? Nas minhas bonecas. Eu sempre dou esse retoque final. É o que eu falo pra vocês, tá? Eu não tô aqui ensinando como pintar essa boneca. Eu tô aqui mostrando como que eu faço nas minhas pinturas, tá? Então... É assim que eu vou fazendo em todas as bonequinhas. Eu pinto, preencho todinho. Depois eu venho fazendo esses retoques, tá vendo? Eu demoro um pouquinho mais, né? Porque aí é como se eu pintasse o pano até mesmo duas vezes. Sabe? Mas... É pra melhorar aí um pouco mais a pintura, né? Melhor aí aonde você vê que... Pelo menos aqui, como que eu faço? É... Onde que eu vejo que ficou um pouquinho falho. Então, é bom retocar. Tá bom? Então, é isso, pessoal. É... Eu vou finalizar a pintura aqui com vocês. Porque as que estão lá agora... Essa aqui é a última bonequinha que eu tô retocando. Olha, tá seca, eu posso botar o dedo assim. Não tem problema. Porque a tinta de baixo tá seca. Então, não vejo o menor problema. É... Vou finalizar aqui essa pintura. Aí eu tenho mais lá pra preencher. Como eu falei pra vocês, eu tô pintando, gente... É... De 40 em 40, tá? Em 40... É... Isso. 40 panos por vez que eu tô pintando. É uma forma, gente, que eu tô encontrando aqui... Pra não ficar tão atrasada. Pra eu conseguir dar conta, pelo menos, da quantidade de pano que eu tenho aqui. Também pra tirar um pouco do atraso, né? Porque os panos... Meus panos chegaram bem... Bem tardes. Então, eu tô fazendo desse jeito. Se continuar dando certo, eu continuo. Porque isso vai me ajudar lá na frente... Que eu vou poder aumentar a produção, tá? É... Porque senão, gente... Se eu não fizer desse jeito, eu vou ficar na mesma forma do ano passado. E eu quero poder aumentar... É... A minha produção. Então, é uma forma que eu tô procurando fazer aqui. E se der certo, eu continuo. Tá bom? Então, é isso. Eu vou mostrar pra vocês, pessoal... É... Algo que eu encontrei aqui. Eu vou aqui mostrar pra vocês. Essa bonequinha, eu vou... É... Cabar. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Assim que eu terminar essa bonequinha aqui. Tá? Então, meninas. Olha. Já acabei aqui a minha bonequinha. Tá? Já finalizei. Tá prontinha. Agora, eu vou botar lá pra secar. E vou pegar a outra. Só que a outra que eu vou pegar agora... Ela... É... É pra preencher, tá? Porque as que já estavam secas, que era pra fazer acabamentos... Aí, eu já fiz todas. Então, agora que eu vou pegar é pra preencher. Então, essas eu vou deixar pra fazer acabamentos amanhã. Eu vou preencher tudo e vou deixar secando. Tá? Então, é isso. Pra essa bonequinha aqui. É... Tem uma cliente, pessoal. Que me fez um pedido. E eu vou fazer o pedido dela. Só que ela me pediu bonequinhas antigas. Sabe? Ela me mandou a foto... De bonecas antigas. Ela disse que tá com saudade das bonecas mais antigas. Então, eu tava procurando lá os riscos das bonequinhas mais antigas. Aí, eu vou tá trazendo pra vocês. Mas, também, eu encontrei outras coisas que tava guardada, gente. Há muito tempo aqui. E é coisa, assim, tipo de risco, assim, de, tipo, 10 anos, sabe? Guardado. Que eu não joguei fora. E eu vou ver o que que eu consigo fazer com esses riscos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou tirar essa bonequinha. E vou mostrar, mais ou menos, como que é o risco. Tá? Então, aqui, meninas, olha. São os riscos que eu encontrei. Os riscos bem velhos, bem antigos. Esses riscos aí devem ter, sei lá, gente. Uns 10 anos, devem ter. É. Então, olha. Tem uns aqui, até que foram umas meninas que me deram. Tem essa porquinha aqui, Len. Bastantes pessoas já pintaram essa porquinha. Mas, cada um coloca de uma forma diferente. Mas, é, olha. Pode ver que eu já pintei muito. Só que tinha alguns trabalhos que eu não mostrava na internet. Eu não postava nada. Pode ver que tá até bem rasgadinho, olha. Porque eu usei muito mesmo. Olha. Esse tipo de cesta tem algumas pessoas me pedindo risco, desenho. O risco, não. O desenho pra... O pano de copa, né? Os panos... A pintura de fruta, de verdura... É. Fruta, legumes. Essas coisas assim. Verdura. Essas coisas assim. É. Então, aí eu achei. Esse... Esses riscos. Aqui eu pintava muito, olha. Pra treinar. Essas... Essas maçãs aqui. Eu mesma que desenhei, pessoal. Aqui assim. Olha. Esse risco bem antigo aqui, olha. Eu pintei muito também, olha. Esse risco aqui, olha. É bem antigo. Tá? Essa chaleirazinha aqui, olha. Pode... Isso aqui eu pintei muito, gente. Muito mesmo. E olha que era um desenho bem pequeno. E olha como tá bem rasgadinho. Porque eu usei muito esses riscos. Aí tem lá a... Essas frutinhas, né? Tudo isso, pessoal. O que eu sempre tirei da internet, tá? Pelo menos essas aqui, olha. Eu não sei quem faz o risco, não. Sinceramente, eu não sei. Olha. Essa cesta aqui. Eu pintei muito, gente. Muito mesmo esse desenho aqui. Eu vou pintar pra ver como que fica na minha pintura hoje. Porque naquela época, né? Eu tinha... É muito diferente de quando a gente começa, né? Depois de muito tempo pra ver como que tá a pintura. Eu vou ver pra fazer. Olha. Esses riscos aqui são riscos muito antigos. Nada novo. Tá? Olha. Nem sei. Olha. Tem uns aqui que uma colega minha que pintava também. Ela... Olha que bonequinha. Ela... Olha. Como se diz... Ela trouxe pra mim porque ela não ia mais pintar e ela me deu. Olha. Isso aqui eu pintei muito. Essa boneca. Essa boneca, ó. Essa flor aqui, olha. Então, ela trouxe mais... Esses riscos, pode ver que aqui era um risco maior. Mas eu só pintava essas duas peras aqui. Deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês. Eu só pintava essas duas peras aqui. Nos panos de copa. Esse daqui, olha. Foi uma moça que me deu, ó. Então, ela pintava... Olha. Tá vendo? Então, ela foi me dando... Ah, Jane... É... Toma... Aquelas pessoas sabem que eu pinto, né? Então, olha. Aí, elas vêm e me dão. E eu guardo, né? Porque, às vezes, uma coisa ou outra, a gente sempre vai usar. Então, como essa cliente me pediu as bonecas antigas, eu não achei a que ela queria. Eu vou procurar ainda porque tem muita coisa. Eu guardo, gente. Eu tenho uma cômoda antiga ali que eu coloco muito risco. Lá tem... É só coisa de crochê mesmo. Ela, essa cômoda, eu não pude me desfazer dela justamente por conta disso, né? Eu tinha também um guarda-roupa pequeno. Até tem... Nos vídeos antigos, mostra ali, eu guardava muita coisa de artesanato ali dentro. E eu tive que me desfazer porque eu não tenho espaço também pra estar colocando ele. Mas a cômoda eu não me desfiz. Então, tem muita pasta dentro da cômoda. Então, eu vou ver aqui o que eu consigo fazer, pintar, né? E vou postando, né? Mas, como que eu posso falar pra vocês? Eu tenho que fazer de acordo que não vai atrapalhar as minhas recomendas da pintura das bonecas. Mas, eu vou intercalando uma e outra, porque aí eu deixo esse daqui também pra fazer mais no... Na última pintura, eu sempre coloco uma pinturazinha e eu procuro uma forcinha maior no braço pra poder tá fazendo, tá? Aí, eu vou vindo e vou mostrar pra vocês. Esse daqui vai dar pra eu tá pintando e já mostrando pra vocês. Eu quero poder tá montando outras coisas. Eu vou até fazer essa cestinha aqui, olha. Eu pintei muito. Ela é bem simplesinha. Pra quem tá começando, eu gostava por conta disso. Ela não tem muito detalhe, tá vendo? E esse molde aqui veio quando vinha em revista, sabe? Revista de pintura e tecido. Acho que essa daqui é da... Não sei se essa daqui é da época da Bia Moreira. Nem sei. Eu comprava muita revista da Bia Moreira. Eu tenho muita revista aí. Quem conhece, né? A pintura da Bia Moreira. E é isso, pessoal. Eu vou mostrar aqui pra vocês também o que que eu fiz aqui. Lembra que eu sempre mostro pra vocês. Eu sempre falo que a minha mesa é uma bagunça. E é, né, pessoal? Eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Vocês já viram aí como é que eu deixo, olha. Que fica aí a mesa. Mas não tem como, gente. Eu tenho que deixar assim. Porque é assim que eu me encontro. Aí, eu fiz o vídeo que eu tava mostrando pra vocês que eu ia colocar uma prateleira, né? Pois bem. Eu coloquei a prateleira. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, meninas. Olha. Eu consegui colocar essa prateleira, né? O rapaz colocou essa prateleira pra mim. Pra eu poder tá colocando... Pra me auxiliar, né? Pra eu poder tá colocando aí, pelo menos, as tintas. Eu ia colocar ali as linhas, né? Mas o espaço também é pequeno. Aí, mais tarde, eu vou colocar uma... Vou ver se eu coloco mais uma prateleira mais acima. Só que essa parede aí, ela é bem dura. Porque tem, acho que uma... Sei lá. Uma coluna. E é muito... Até com a máquina... Até com a furadeira é meio ruim. Aí, eu vou ter que dar um jeito. Eu vou comprar uma outra prateleira menor. Pra tá colocando ali. Aí, aqui, olha. Lembra? Eu falei que eu tinha um armáriozinho. E eu coloquei... O armáriozinho aí, tá? Essa coisinha aí eu tinha aqui que tava no chão. Isso era um armário que eu... Armário não. Era um balcãozinho aramado. Só que eu vendi tudo. O balcão. Aí, só sobrou. Eu deixei só esses. Então, vira e mexe. Eu ponho isso aí em tudo quanto é lugar. Os manequins eu deixei aqui no chão. Porque não tem espaço, né? É bem... Bem coladinho na porta. Porque ali, o pessoal já tem, ó. Se dá pra ver. A minha escada. O meu sapato que tá lá fora. Olha. Eu tenho a minha escada aqui que eu desço. Tá? Não posso mostrar muito pra não mostrar a casa dos vizinhos. E é... Deixa eu ver se vai... Aí, olha. Eu desço. Ali é a minha escada. Tá? Então, eu fico bem próxima aqui à porta. Aí, eu deixei as tintas aqui mesmo. Porque nessa altura tá dando pra eu levantar o meu braço. Então, eu percebi que eu vou conseguir levantar o braço. Isso vai me ajudar, gente. Movimentar. Entende? Subir, descer o braço. Olhar pra cima. Porque isso vai movimentar o meu pescoço. Tá? Porque a gente fica muito tempo aí com a cabeça baixa. Então, eu tenho que olhar pra cima pra ver. E eu preciso tá com as tintas tudo assim. Bem, bem próximas assim. Pra eu ver as cores que eu tenho. Senão, eu acabo esquecendo. É... Eu fui pra comprar... É... As bandejinhas pra colocar. Não esqueci, não. É uma... É um... É algo que eu vou fazer. Mas, não tinha da forma como eu queria. Eu queria ela bem baixinha. Pra eu poder tá vendo as cores. Mas, se eu não conseguir achar a bandeja. Eu vou... Eu não queria colocar mais nessa parede aqui. Olha. Nessa parede. Olha como é que eu já sujei a parede, pessoal. Eu encosto o pincel. Aí, eu vou dar uma limpeza. Tava limpinha. Quando eu cheguei aqui, tava limpinha, gente. Eu que sujei mesmo de tinta. É tinta de tecido, tá? Aí, eu encosto o pincel. Aí, essas coisas assim. Por isso que eu falo pra vocês que eu sujo muito. Mas, eu vou colocar aqui, nessa parede. Uma... Uma prateleira, assim, bem fininha. Pra colocar as tintas. Mas, caso eu não consiga a bandeja. Tá bom? Então, tá assim, pessoal. A mesa fica assim mesmo. E é isso. Aí, eu vou ver aqui os meus riscos. Como é que estão. Vou procurar lá o risco que a minha cliente pediu, tá? Aí, eu também tenho que parar lá. Tenho que esvaziar lá aquelas... As gavetas lá pra eu ver. Porque os antigos estão tudo guardados dentro de saco plástico. Pra não juntar com os novos, os mais recentes. Então, eu vou lá procurar pra poder pintar, né? Aí, assim que tiver mais ou menos caminho andado, eu vou vir aqui mostrar pra vocês. Tá bom, meninas? Então, é isso. Espero que vocês aí tenham gostado de ver um pouquinho da bagunça que é aqui. Como que fica. Vocês que ainda nunca viram aí meu local de trabalho. Porque a gente faz uma ideia, né? De coisa assim. Mas, não, gente. É desse jeito aí que pelo menos na pintura vai. É porque eu sou muito bagunceira, gente. Não adianta eu falar eu sou muito bagunceira. Não adianta. Pra as coisas de trabalho, eu sou muito bagunceira. Porque, olha, eu tô fazendo uma coisa, eu já tô pensando em outra. Aí, eu pego aquilo, deixo no lugar e deixo no chão. Tem horas que o meu chão fica cheio de riscos. Aí, o que eu tiver aqui planejando, eu vou vir mostrar pra vocês. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.